Você falou algo que me chamou a atenção, que você já chegou com a mediunidade pronta, né, ali. Qual que é a importância do estudo? Porque tem, tem, tem às vezes esse debate, né, de até que ponto estudar pra depois ir pra prática, ou se já pode experimentar um pouco a prática aí em conjunto com o estudo. O que que você pensa a respeito? É praticamente impossível você entrar numa sessão, por exemplo, de desobsessão sem ter um conhecimento a respeito do livro dos médiuns. Eu acho que seria até muito imprudente você colocar uma pessoa em contato com algo que é difícil até de quem estuda compreender, porque lidamos com algo que não percebemos, não vemos. Então, é, você lida muitas vezes com a emoção de entidades, com a emoção do médium. Então, você adentrar uma, uma, o campo espiritual que é extremamente abstrato pra nós, é muito complicado. Então, você precisa ter o mínimo de conhecimento. Mas a prática, a tarimba, só o exercício constante, perseverante, é que vai te possibilitando saber lidar com isso. Mas existe uma necessidade primordial do médium conhecer minimamente pra poder ser colocado dentro de uma sala de trabalho. Então, hoje, nós sempre costumamos falar nos grupos de estudo que a espiritualidade hoje, ela prefere os médiuns conscientes, das responsabilidades que cabem a ele dentro da casa espírita. Então, você reconhecer a mediunidade, aceitar, estudar e praticá-la a serviço do bem, praticá-la com Jesus. Então, só o estudo nos leva a essa conscientização. Então, quando os espíritos preferem os médiuns conscientes, é nesse sentido. Porque se a mediunidade é inerente ao ser humano, ela não é uma invenção do espiritismo. A palavra médium, ela foi criada por Allan Kardec, mas o fenômeno espiritual já é conhecido ao longo, desde os primórdios da humanidade. Então, a palavra médium foi criada por Allan Kardec. Ele desenvolveu todo um roteiro seguro pra que a gente pudesse ter o mínimo de conhecimento, e esse conhecimento, ele deve ser constante na nossa vivência dentro da casa espírita, pra poder realmente praticar a mediunidade como ela deve ser praticada. A serviço do bem, praticada com Jesus. Então, mas fora da casa espírita, no dia a dia, tem pessoas que fazem uso do fenômeno mediúnico, de uma forma, sabem que tem a mediunidade, aceitam, não estudam, mas praticam. É aí que está o grande problema. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.